Eu quero apresentar para vocês aqui, pode colocar a primeira tela, produção, por favor. Isso. Eleições 2020, segundo turno, abstenção, 29,5%. Põe a outra tela. Eleições 2022, primeiro turno, abstenções superam 31 milhões e correspondem a 20% dos eleitores. Volta para mim. É claro que dentro destes números nós temos aquelas pessoas que tiveram seus verdadeiros motivos que os impediram de ir no dia. Porque teve aquela pessoa que pode ter ficado presa no trânsito, às vezes sofreu um acidente, teve uma fatalidade, uma série de questões que podem ter acontecido. Mas não tem como falar que esse número, esses 31 milhões, todos eles foram impedidos por alguma questão de força maior. Nós sabemos que boa parte dessas pessoas, sim, estavam fazendo aquilo que elas chamam de manifestação. Ah, não, eu não vou votar, eu tenho o meu tipo de pensamento, é um protesto. Cada um apresenta um modo de explicar o que ele está fazendo no período de eleição. A grande pergunta que eu já abro aqui, mas essa pergunta a gente vai tratar sobre isso mais lá na frente. O que esse tipo de protesto faz na sua opinião? O que que melhorou? Porque esse tipo de protesto não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu várias vezes. Muitas pessoas fazem isso e falam que é um protesto, que está decepcionado, que isso, que aquilo. O que que melhorou? Veja que é um tipo de protesto, eu estou falando aqui a minha opinião, ilusório. Você acha que de alguma forma você está criando algo que vai impactar? Você acha que de alguma forma você está demonstrando a sua insatisfação? Só que na verdade você não está demonstrando nada? Isso simplesmente impede que você ajude o país como você gostaria de ajudar. Porque a pessoa fala assim, não, eu não gostei de nenhum dos candidatos, então eu não vou votar. E aí você não estuda nenhuma proposta, não analisa o perfil de ninguém. E aquele seu voto que poderia, de certa forma, ajudar a escolher algo que é bom para o país, porque ele se tornou nulo, porque você se absteve, enfim, porque você não fez o que deveria fazer, você não fez uso do seu direito, você concedeu esse direito para que outras pessoas decidissem. Porque o ideal seria que, o máximo, todos os brasileiros deveriam exercer esse direito. A gente sabe que nem todos conseguem, mas quanto mais brasileiros exercem esse direito, melhor é o resultado para o país. Mais alto é o volume da voz do povo nas urnas. Mas são várias as eleições que ocorrem, muitas pessoas se distanciam das urnas, e nem sempre a gente vê a voz do povo como resultado nas urnas. E aí, a partir do momento que você não vê um resultado que seja favorável para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, você não vê um resultado favorável, e aí você se acha no direito de reclamar, sendo que você se absteve, desculpe o seu direito, ele se torna nulo também. Porque na hora de votar, você anulou o seu direito, então na hora de reclamar, seu direito também está anulado. Você não pode reclamar porque você fez questão de se abster.